Eu vintei te amar Tentei te esquecer Mas não consegui Amor, eu só quero você Tentei me livrar Esse amor eu sei Mas não consegui Amor, eu só quero você É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo, você finge que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois da alegria Se transforme em saudade Eu deixo, você finge que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois da alegria Se transforme em saudade Se quer cinema, eu sofá perfeito Quer curtir balada jato em seu passeio Vou ficar em casa mantinteiro Divide comigo o seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Nego loira De uma só mulher Nego loira Eu tentei te amar Tentei te esquecer Mas não consegui Amor, eu só quero você Se quer cinema, eu sofá perfeito Quer curtir balada jato em seu passeio Quer curtir balada jato em seu passeio Vou ficar em casa mantinteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Nego loira De uma só mulher